Me senti invisível Nem sempre vista por alguém A vida sempre foi tão normal Sozinha os sonhos sempre vêm Mas vejo o sol nascendo E o céu brilhando O fim da estrada já atingi Eu me aproximo Vejo o caminho Finalmente eu entendi Que eu não tenho nada em mente Além do que está em frente a mim Agora estou bem De braços abertos Chegou o tempo e eu percebi É minha hora Bem alto eu irei contar É minha hora Minha voz podia encontrar Eu já decidi Não vou desistir Há um holofote em mim É minha hora Eu viveu agora É minha hora até que enfim Posso ver qualquer coisa Quando olho no espelho Todos os meus sonhos vou realizar Vou experimentar Mais uma aventura Um passo em frente Sempre vou dar Digo olá Digo olá Pra cada parte sua Nunca se sabe Quem você vai achar Este caminho Está mais claro Acho que é a hora final Eu não tenho nada em mente Além do que está em frente a mim Experimente Agora estou bem De braços abertos Chegou o tempo e eu percebi Experimente É minha hora Bem alto eu irei cantar É minha hora Minha voz podia encontrar Eu já decidi Não vou desistir Há um holofote em mim É minha hora Vou viver lá agora É minha hora Até que enfim